Chegando aqui no rodoviário de Cubatão O que é aquilo? Ray Charles, Chocolate Rain, né? Não, é um cego Oh, para de roubar meu papel Eu sofri um grave acidente Agora tô cego Entendi Mas não teve dinheiro pra comprar um amuleto Comprou um stand-cam, porque é mais barato, né? 7h45 da manhã Acordamos 4 horas É, verdade Mas enfim, que bom que vocês chegaram na hora Obrigado, cara Isso não ia esganá-los-vos Esganá-los-vos Tá parecendo o irmão teu na terra de Godal Leilo-ei-lo-lhe Esganá-lo-eis-vos Esganá-lo-ei-lo-lhe Bom, agora vamos esperar o bosão E eu irei no preferencial Bom, pessoal, aquela ali é a Brasília do Ricardo, né? A gente vai subir pra São Paulo com ela O Ricardo comprou ela com o dinheiro da nossa passagem Exatamente 60 reais Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem A vantagem é que ela funciona com urina Uma tecnologia inovadora aqui da Baixada Santista E os carros funcionam com urina Enquanto o ônibus não vem, fica com o take desse cachorro É, gente, é isso que a vida tem de melhor O ônibus mata o cachorro Eu filmei, tá bom? Merda, o cachorro tá vindo pra cá Show, cachorro Aí o bosão chegou, menos mal Droga, vou ligar pro meu agente, não tem teto solar Não é novamente? Aí, agora é Não, aí vou achar que a gente ia aqueles Busologia, tá ligado? Passando no salvo Os busólogos fazem questão de andar de ônibus Como é o meu nome, Ricardo? Eu acho que é Sun in Play Eu vou lhe usar Essa hora que você vê os amigos aí É quando você tem um apoio Não precisa preencher Ah, viu, Ricardo? Não precisa preencher Obrigado Valeu Adeus, Cubatão Pararem Eu estou aqui na canopla do Ricardo Aí é o Ricardo E eu, Sun in Play aqui Esse é o Brian Esse é o Nerd Nerd Esse é o PL JB Champs O Yo Yoshi Yoshi Perino, jogador Mr. Play, Eric E o Jovem Gordo O FPS Xploit E essa canopla do Ricardo Com o nosso microfone gigante Do tamanho do nosso talento Então pessoal, a gente estava meio triste Principalmente o Brian Porque o Venom tinha falado que ele não ia pra BGS no último dia Mas aí a gente recebe uma boa notícia do Murilo E eu estou aqui no Twitter do Ben XM Para confirmar Não sei se você vai conseguir ver Aí ó Ele falou que ontem ele falou com o organizador da BGS E vai disponibilizar um espaço para os youtubers Ele vai estar lá das 16h às 20h Trocando uma ideia com a galera E isso é uma informação muito boa Porque a gente queria um papo com ele Então as chances de conseguirmos vai ser bem maior Quem vai falar com ele vai ser o Brian O Brian é o grande fã O cara que manja de Venom Sério? Sério Que legal, Venom Venom Eu sou do Venom O Venom Porque você é o cara que manja de Venom Eu gosto do Venom Que youtuber que você manja? Mark Zero Eu manjo de Monark Nossos alvos Final épico para Slow Motion E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Rodoviário de Jabaquara Eu estou com o Ricardo Oi E eu estou com o Brian E acabando de chegar aqui em São Paulo Tá frio, cara Tá 16 graus Ricardo, tu tá parecendo um... Cadê o Icegurt? O Icegurt não Picolé de sorvete de... De... Tá noninho Olha quem voltou Tem gente falando 16 graus Nossa Que bom frio, hein? Meu Deus Mas para quem mora de uma cidade praiana É, cara Vocês aí do Canadá de 30 graus negativos Certamente estão rachando o bico Falando que 16 graus é porra nenhuma Mas cara, quem mora em Santos, em Cubatão É muito frio isso Qual é a sua emoção de andar de metrô pela primeira vez? Eu estou pensando que vai ser igual ao filme, cara Vai ser igual ao Max Pine 3 Vai ser igual ao Max Pine 3, não Vai ser igual ao... Não é turismo? O que eu estou falando? Você igual ao GTA 3 reais Olha o Carol, ele falou Oi Ricardo, eu comprei o seu canal Você viu maneiro Carandiru, entre Carandiru e GT O Dino falou que fica mais perto de Carandiru Mas a gente pode descelar também E esse metrô a gente já tem que pegar ele? Sim Não, a gente pode pegar esse? Não, mas a gente pode pegar esse? Então vamos correr, né? Olha o Brian, o Brian está no metrô É sim, sim E aí, Brian Brian, 30 minutos de primeiras impressões Faz um gameplay Primeiras impressões de metrô No Zorra No Zorra Brasil Estamos quase chegando a BGS Estamos quase chegando a BGS Estamos quase chegando a estação Saída Não, estamos na estação que ele tirou Oi Tem um pessoal ali que possivelmente também está indo pra BGS Só que a gente é meio na internet social A gente está com vergonha Eu comentei meio um super alto Porque eu acho que tem algum super ali no meio Nenhum? Não Não Estou entrando no meu canal BGS 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 Por efeito sonoro, multiplica as redes, tá ligado? Certo Eu tô aqui A gente tem um 16 de novembro Espera aí Esse é o 16 de novembro 7 de novembro Nossa Ah tá A gente tem um 16 de novembro também BGS BGS Não estamos perdidos sozinhos Não estamos a mais Agora a gente vai guardar a câmera antes que alguém roube e venda crack com ela E venda crack não Compre crack E aí pessoal, tamo aqui na BGS já, bom, na BGS não, a gente tá na fila que tá grande pra caramba, sei lá, não dá pra ver nem a porta do evento, não dá nem pra ver o fundo, nem pra ver a entrada, mas bom, a gente teve sorte que a gente conseguiu encontrar um pessoal aqui que são nossos amigos, nossos amigos a partir de agora, né? Youtuber, né, claro. Youtuber é amigo de Youtuber, né, cara? Claro, velho, a gente tá sempre aqui no Youtube, sempre fazendo putaria, faz a qualquer momento, faz a qualquer hora. E é isso. É a nossa vida, né? É a nossa emoção. Claro. E também você, cara, você tá se marombando? Sim. Ok. Aê, andamos, andamos. Aê, ainda bem, hein? Dez passos, dez passos, galera. Conseguimos. Tamo, tamo quase lá, tamo quase lá. Aê, acabamos de bater o recorde de dez passos na fila da BGS, galera. Muita emoção, cara. Cara, eu não consegui... Vindo da BGS, o meu sonho... O meu sonho é chegar na placa que divide aqui a marginal, velho. Você que veio de longe... Eu tava ali a... Eu tava... No carrinho do cachorro-quente. Aí, eu... Eu... A gente tava antes... A gente tava antes da Towner. Agora a gente tá pra ver o pôster do Superdogan. Aí. É uma tesista dos seus sonhos, mãe. A senhora falou comigo que eu ia conseguir... Agora eu consegui passar o carrinho de cachorro-quente. É isso aí. Vamos aqui na BGS já, eu e o Ricardo jogando. Acabamos de entrar, mas o povo aqui... Olha, pessoal. Tamo entrando aqui. Encontro o Epico. Tamo aqui já no Expo sem internaut. Tamo emoção do caramba. Após dez horas na fila. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Ó, 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 ó. Conseguimos chegar... Oferecimento Superdogan. Oferecimento Superdogan com... Furei prensado. Furei prensado. Cara, tá uma loucura. Olha que pavilhão lindo, velho. Cara, olha isso, cara. Tamo na BGS 2012, galera. E aí, pessoal, conseguimos a credencial. Tamo aqui credenciado. E agora... Opa, tá errado? Agora sim. Credenciado, cara. Tamo dentro da BGS. E a gente tem que agradecer muito a um cara do staff que ajuda a gente pra caramba. E também a mulherzinha que teve super bom senso e liberou. E tamo cadastrado. Então vamos cobrir agora a BGS pra vocês. E, cara, valeu. Vamos dar um giro por aí. Música 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 Música